MÚSICA 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 Eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não dá Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você, minha vida Preciso encontrar essa ilha Encontrar o amor Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Preciso encontrar essa ilha Vai te acessar o amor Oh, Révia Viver assim Canvam mas carrera Não quero mais você, minha vida